Há alguns anos atrás, Justin Bieber lançou uma música chamada Yum. Junto à canção, o cantor lançou um clipe bastante intrigante. Na época, a música era dançante, o clipe um misterioso produto artístico. No entanto, com o caso do P. Diddy vindo à tona, teorias surgiram relacionando o clipe com ações promovidas pelo rapper. Sean Diddy Combs, também conhecido como Puffy Daddy, e P. Diddy foi preso em 16 de setembro. Suspeito de tráfico sexual e agressão. Diddy ainda não foi julgado, mas nega as acusações. Desde a sua prisão, começaram a surgir imagens das famosas festas que o empresário promovia, repleta de convidados famosos. As conhecidas White Parties, Festas do Branco, eram celebradas em sua mansão em Hamptons, Nova York, e reunia estrelas do cinema, da música e empresários. Em 2019, o ator Ashton Kutcher foi questionado no programa Hot Ones sobre o que acontecia dentro dessas festas, mas ele se esquivou na resposta. Tem muita coisa que não posso contar. O grande público relacionou esses fatos com um clipe de Justin Bieber. No entanto, eu preciso deixar claro que a narrativa aqui apresentada é apenas uma teoria presente na internet. Portanto, não existem fatos que comprovem essa história. O que existem são coincidências bastante intrigantes que, ao serem reunidas por mentes criativas, podem fazer certo sentido em uma teoria. Antes mesmo de Justin Bieber lançar Yumi, o artista começou a divulgar a canção de uma forma muito inusitada nas redes sociais. Fotos de bebês eram utilizadas com a hashtag Yumi, a fim de fomentar os desejos dos fãs para com a nova música. A jogada de marketing em si já foi um pouco estranha quando levada em conta o teor da música. Bom, caso você não conheça a palavra título da canção, saiba que ela significa algo como delícia ou muito gostoso, e é utilizada para se referir à comida. Portanto, é uma palavra que você usa após comer algo saboroso. Porém, ao prestar atenção na letra, você entende que há um duplo sentido. Justin utilizou a expressão para se referir a uma experiência íntima com outra pessoa. Na música, Bieber diz que a outra pessoa possui o iam. Essa temática sensual pode ser percebida em trechos como o seguinte. 50 a 50, adoro o jeito que você divide. Sem rex, me ajude a gastar, gata. Acenda o fósforo, fique um pouco, gata. Aquele jet set assista ao pôr do sol. Sim, sim. Então, claramente, a palavra yumi tem conotações sexuais na letra da música. Porém, as coisas ficam ainda mais estranhas no clipe. Isso acontece porque o Vídeo supostamente retorna para o sentido da palavra que diz respeito a comidas. Esse artifício, no entanto, seria para esconder a verdadeira mensagem por trás de tudo. O Vídeo começa com Justin chegando ao local de uma festa e passando por que parece ser uma cozinha. No momento, flashes são disparados e nos lembram as figuras dos paparazzis, fotógrafos frequentes em festas de celebridades. Assim que Bieber adentra o salão da festa, alguns músicos estão tocando instrumentos. O intrigante é que os músicos são muito jovens e alguns deles até mesmo aparentam ser crianças. Esse detalhe já é um aspecto explorado pela teoria. A presença de crianças no clipe e dos bebês na divulgação seria uma menção a Didi, uma vez que o rapper envolvia menores de idade em suas ações terríveis. Logo, podemos entender que, apesar do clipe se utilizar da temática da comida para se referir à expressão yumi, na verdade, está denunciando atividades íntimas problemáticas por debaixo dos panos. Outro indício para isso é a presença de diversas cerejas no clipe. A fruta está em vários pratos e mesas espalhadas pelo salão do vídeo. No próprio prato inicial de Bieber, existem cerejas em cima de uma pilha de pães. Nos Estados Unidos, a cereja está relacionada com a virgindade. A fruta é chamada de cherry, em inglês, e a expressão pop the cherry, estourar a cereja, significa perder a virgindade. O fato das cerejas de Justin estarem atrás de um pão em trigo os faz, já que apenas eles e os espectadores do clipe conseguem ver as frutas. Os demais participantes da festa não conseguem pôr conta do pão. Nesse primeiro momento, a festa parece muito boa e deliciosa. Assim como a palavra yumi quer descrever as refeições. Porém, após algum tempo, comidas de aparência estranha passam a aparecer. Mesmo assim, a festa continua animada e com todos aproveitando o banquete disponível. Quando a música chega em um momento de breakdown, o clima da festa no clipe muda um pouco. As luzes se tornam bem mais fracas e azuladas. Além disso, várias dançarinas aparecem utilizando roupas em preto e branco. A partir daí, o evento fica ainda mais psicodélico e exagerado. Os convidados já não parecem estar sóbrios e muita dança acontece. Essa parte em específico pode ser interpretada como uma referência às festas do branco de Diddy. Nos eventos, as pessoas se vestiam de branco, semelhante aos dançarinos, e utilizavam entorpecentes. Além disso, havia a prática de relações íntimas. Após um momento de euforia, o take final do clipe mostra o salão cheio de mesas e praticamente sem convidados. Restam no cenário apenas Justin, ao centro, um garçom que está arrumando as mesas e um idoso sentado ao canto. No fim, um plano mostra o prato de Bieber. Nele há um bolo. No instante seguinte, porém, o bolo desaparece e surge uma imagem de um Justin ainda criança com a palavra Yumi escrita abaixo. Esse plano é bem importante para a teoria. O senhor ao canto pode ser uma referência ao dono da festa, já que os donos sempre ficam por último no recinto. O bolo no prato do cantor e a posterior mudança para a sua imagem, para a criança, tem relação com as cerejas. Justin, ainda criança, foi servido para a indústria musical e seus donos. Ainda adolescente, o cantor foi sexualizado pelo público e, para ele, foi como se tivesse perdido sua virgemagem e inocência. Para os teoristas mais profundos, a mensagem subliminar por detrás pode indicar o relacionamento de amizade que Justin teve com Didi e as coisas terríveis pelas quais o artista teve que passar nas festas do grande empresário do ramo musical. No clipe de Yumi, então, seria uma grande denúncia às festas terríveis promovidas por pessoas como Didi. Nesses eventos, o uso de menores de idade, entorpecentes e demais atividades ilegais podem parecer atraentes para os convidados, mas não passam de ações malignas vindas de pessoas extremamente mal intencionadas. No entanto, esse é um sentido mais profundo dado ao clipe. O mais óbvio é que o vídeo é alegoria à sexualização feita com Bieber pela indústria musical desde sua infância. O cantor já chega ao recinto perante flashes de paparazzis e, assim que entra, depara-se com músicos que eram crianças, situação parecida com a dele mesmo em seu início. A festa começa com muita curtição e alegria, o que indica o início da fama e as várias oportunidades que ele oferece. No entanto, logo aparecem diversas comidas não tão apetitosas e bonitas. Essas refeições podem representar as mazelas sofridas pelo cantor ao longo de sua carreira, uma vez que percebeu que nem tudo eram flores na indústria musical. No fim da festa, as pessoas já estão entorpecidas e não param de dançar. Essa parte representa Bieber quando já estava inundado de problemas com drogas e, mesmo assim, precisava continuar cantando e dançando para satisfazer os fãs e seus superiores. No fim, o cantor está sozinho diante de um prato que contém sua própria imagem ainda criança. Portanto, percebe que a refeição oferecida era ele mesmo. Na verdade, quem se divertiu e ganhou dinheiro foram os empresários. Já que o cantor teve sua inocência retirada em troca de dinheiro e fama, o impacto do clipe no artista é inegável e mostrado até mesmo em um de seus documentários. Em Yumi, a caminho Justin Bieber Seasons, documentário presente no canal do YouTube de Justin, é possível ver o cantor extremamente estressado e abalado durante as gravações. Os fãs teorizaram que o estado mental de Bieber estava ruim por causa da temática da música e do clipe. Portanto, os momentos de gravação foram bastante complicados, já que o desejo era passar uma mensagem muito pesada. Dessa forma, existem duas interpretações. Justin talvez esteja falando de sua carreira problemática na indústria musical, mas uma denúncia de Diddy e seus eventos também é possível. Na verdade, até mesmo uma terceira opção é plausível, já que Bieber pode ter usado o clipe para falar de duas coisas ao mesmo tempo. Até o momento, não há pronunciamentos do cantor sobre o rapper e empresário do ramo da música. Mais uma vez, eu reitero que a narrativa presente neste vídeo é uma teoria e carece de fatos comprobatórios para ser considerada verdade. Ainda assim, é uma intrigante e plausível reunião de evidências. Diddy foi preso no Hotel Park Hyatt, na Rua 57, em Nova York, em 16 de setembro. Ainda não há data para o julgamento. Segundo a imprensa internacional, caso seja julgado culpado das acusações, ele pode ser condenado à prisão perpétua. As seguintes acusações estão na denúncia contra o rapper. Durante décadas, Diddy abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos, proteger sua reputação e ocultar suas ações. Ele também usava seu império musical para atingir seus objetivos. O promotor Damian Williams disse à imprensa internacional que Diddy construía um sistema baseado na violência para obrigar as mulheres a longas relações, sob efeitos de entorpecentes e que o rapper gravava esses avanços. O pedido de fiança foi negado e Diddy permanece preso e sem data para o julgamento. Ele nega as acusações. A seguir, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos aguardar.